Quem tá no toque é ele, Gigi Nescau 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 Gigi Nescau Quem tá no toque é ele, 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 Gigi Nescau Rei do fogo Que se faça o fogo Isso vai ser muito bom Ou muito ruim Que se faça o fogo Que se faça o fogo Rei do fogo Uma rocha super aquecida do centro do terno Está vindo para a superfície Derretendo gelo que levou anos para se formar Nós podemos achar um